Cidade Grande Cidade Grande Cidade Grande Cidade Grande, moça bela Tu tens o cheiro da ilusão Quem passou na tua janela Já conheceu a solidão Cidade Grande, moça bela Tu tens o cheiro da ilusão Quem passou na tua janela Já conheceu a solidão Quando eu molhei a água preta do teu rio Num calafrio me subiu o coração Fiquei com medo de algum dia um oceano Achar um plano e se vingar na traição Cidade Grande Se tu fosse minha um dia Te mostraria como a abelha faz o mel Mas quem sou eu? Apenas um simples poeta Que vê a vida com os olhos para o céu Cidade Grande, moça bela Tu tens o cheiro da ilusão Quem passou na tua janela Já conheceu a solidão Cidade Grande, moça bela Cidade Grande, moça bela Tu tens o cheiro da ilusão Quem passou na tua janela Já conheceu a solidão Cidade Grande, moça bela Tu tens o cheiro da ilusão Quem passou na tua janela Já conheceu a solidão Cidade Grande, moça bela Tu tens o cheiro da ilusão Quem passou na tua janela Já conheceu a solidão Quem passou na tua janela Já conheceu a solidão Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tchau.